Um revólver calibre .38 com a numeração raspada, dois pinos de cocaína, uma bucha de maconha e uma pedra de craque, além de uma quantia de R$ 72,00 em dinheiro. Esse foi o resultado de uma ação realizada pelas equipes do Tático Móvel e do GPMOR. Dois indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. Angel Oliveira Reis, de 27 anos, foi preso suspeito de posse ilegal de arma de fogo. E um adolescente de 16 anos, apreendido por suspeita de tráfico de drogas. A apreensão do material aconteceu no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga, neste domingo, após uma denúncia recebida pela Polícia Militar. Nós recebemos informação, via Copom, de que alguns elementos, oriundos da cidade de Coronel Fabriciano, estariam residindo no bairro Doutor Eduardo. E que os mesmos estariam cometendo roubos e o tráfico de drogas. Naquele local. Deslocamos, juntamente com o GPMOR, abordamos um dos menores, que já é conhecido aí. E com ele foi encontrado dinheiro. Nós deslocamos até o barraco, onde eles estavam residindo. Fizemos contato com o maior, que morava junto com esse menor de idade. Ele nos autorizou a entrada. Dentro do barraco, onde o menor dormia, foi encontrada uma quantidade de drogas. Nós deslocamos até a casa do outro envolvido nas denúncias. E ele nos franqueou a entrada. E, escondido atrás de uma peça de azulejo da pia do banheiro, achamos um revólver calibre 38. De primeiro momento, ele até negou a posse da arma de fogo, né? Mas ele mora sozinho na residência e falou que desconhecia essa arma naquele local. Os suspeitos ficaram à disposição da autoridade policial para as demais providências.